E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabei de chegar aqui em Tomar, tá? Tomar é uma cidade vizinha aqui de Orem. Tem castelos também e tem uma paisagem incrível, linda demais. Olha só que bacana aqui o centro de Tomar. É sobre isso que eu falo com muitas pessoas, sabe? Essa paz, essa tranquilidade que Portugal proporciona. São coisas que não tem preço, sabe? Final de semana, você vem pra cá com a sua família, passear. Fiquem com essa paisagem linda pra vocês verem, pra vocês apreciarem. Tchau. 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 Imagina você sentado comigo aqui, apreciando essa belíssima paisagem. Você tá vendo o que que é aquilo lá em cima? Bem lá em cima. Olha lá. Chama o zoom aí, ó. É o castelo. Castelo de Tomar. Chega um pouquinho mais pra cá que eu vou mostrar pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Isso mesmo, galera. É um castelo lá em cima, ó. Castelo de Tomar. Olha que paisagem linda. Bem aqui, assim, ó. Isso mesmo, castelo de Tomar. Vem cá comigo. Vou mostrar pra vocês aqui. Nós estamos pegando a primavera. Vocês tá vendo que coisa linda... Olha lá, galera. Então, quando vocês se vivem em Ourém e você quer pegar um final de semana e sair com a sua família, você vem pra cá, ó. Você vem pra cá, entendeu? Lá atrás, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha. Lá atrás. Tem um parquinho pras crianças. Lá atrás, tá vendo? Um parquinho pras crianças. Um lugar pra lazer também. Pra cá, você também tem, ó. Olha que paisagem linda aqui, ó. Show nessa mão. Begadinho. Aqui, ó. Uma quadrinha pra jogar aqui, ó. Show tudo aqui é público, pessoal. Tá? Cidadão que tem direito mesmo. Olha os patinhos. Pega os patinhos ali, ó. Tchau. Achei que vai dar tudo certo, mas também não precisam brigar, tranquilo, quer ver, ok. Aqui é o lugar para você lanchar com a sua família, até o final do mês agora, uma previsão de que tudo se normalize, as coisas comecem a voltar a funcionar novamente. Então você vai ter esse acesso maravilhoso aqui, ó. Rodrigo, é tudo muito próximo aqui, tá ok? Estamos muito próximos de Leiria, estamos muito próximos de Batalha, estamos muito próximos de Fátima. Então estamos bem localizados, bem sitiados, entendeu? O acesso em Portugal, por não ser um país grande, né, ser um país pequeno, um pouco mais de 10 milhões de habitantes, então você tem acesso fácil a conhecer muitos lugares. Olha que parquinho bacana para você trazer o seu filho, ó, para você passar uma tarde. Faz uma tarde, senta aqui, faz um pouquinho. Galera, fala para mim se esse arco lembra a Veneza ou não. Olha que visão esplêndida, maravilhosa. É o que eu falo que não vem comigo para a Europa, tem vídeo todo dia. Todo dia vocês têm informação, olha só, conteúdos, conhecendo outras cidades de Portugal. Você quer coisa melhor do que isso? Ó, poxa, sabadão hoje, olha que vídeo, chama todo mundo para ver com você. Tchau, tchau. Tá gostando, Samuel? Tô. Samuel é o meu companheiro, meu cameraman, que faz edição para mim, meu parceiro de jornada. Olha que lugar, olha que espacinho bacana, que pena que vai voltar a funcionar aqui, né? Música Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto